Segunda dica aí pra você! A segunda dica, gente, é o seguinte, você vai fazer um preparado de alho com pimenta. Isso aí, você vai pegar uma pimenta, pode ser qualquer pimenta, pimenta ardida, tá bom? Malagueta, Carolina Harper, a mais ardida do mundo, qualquer pimenta aí, tá bom? E um dente de alho, ok? E você vai pegar um litro de água, você vai passar no liquidificador, tá bom? E você vai pulverizar, aqui ó, pulverize. Coloca aí duas gotinhas, três gotinhas de detergente dentro dessa solução, né? Então alho, pimenta e algumas gotinhas de detergente e você vai, coa ela, né? Pra não entupir o borrifador e você vai borrifar aí. Isso você pode fazer, gente, quase que todo dia, tá? Ou você pode misturar em dois litros de água pra ficar bem, bem assim, ralinha, né? Não muito forte, né? Porque às vezes você pode passar no sol quente e pode, assim, queimar um pouquinho as folhas, né? Então faça em dois litros, né?